É por aí? Nessa altura tá bom? E a distância? Tá bom assim a distância? O que tá acontecendo agora? 1, 2, 3, gravando. Cultura. Opa! Cultura Livre. Olá, eu sou a Roberta Martinelli. Bem-vindo ao Cultura Livre. Se você chegou aqui, você chegou ao lugar mais certo que você poderia estar. Tô cada dia mais... Não, tá sensacional. Ah, gente. Hoje eu recebo aqui, Lucas Santana. Do lado dele, Caetano Malta. E Bruno Buarque. Eu vou começar com uma pergunta aqui, feita pro Bruno. Uma pergunta da Rena. Bruno Buarque, você pode explicar o seu set de instrumentos de hoje? É legal que com instrumentos acústicos você tira um som eletrônico e vice-versa. Valeu, mano. Valeu. Isso aqui é o seguinte. Gente, o cérebro do instrumento tá aqui, que chama MPC. É um sampler. No qual eu pego os sons que eu já gravei, sons do meu estúdio, sons que eu coletei na vida, sons dos discos do Lucas. Os mais variados sons, mas, assim, 90% produzidos pela gente mesmo. E aí passo aqui nas maquininhas, né? Aqui eu mando tudo pra dentro dessa mesa, onde eu boto o efeito, como reverb, delay, né? O eco. Aqui eu filtro. E aqui é um... Aqui é o alienígena, o brinquete. O Pokémon. É o Space Invaders. Tem a história do Bruno Sampler, né? Seu sobrenome, não é? É. Uma vez... Com quem que foi? Foi com você, não foi? Não, foi com alguma menina. Com a Annelise. Aí foi com a Annelise. Ela tava apresentando no Baixo Mal. É... Da guitarra, Cris. Bruno Sampler. Aí todo mundo... Ah, Bruno Sampler! Bruno Sampler! Tá vendo? Virou o sobrenome dele. Pois é. Caraca. Queiro tem cão, caça com gás. Tem uma pergunta que a Ana Clara Martins Tenori mandou pelo Facebook, porque ela falou, eu vou ter que ir embora, mas vou fazer a pergunta. É, por gentileza, falem bastante sobre a possível turnê aqui no Brasil, pós-vinda do exterior. Boa. Sobre os projetos que o Luke está sempre envolvida. Boa. Que é como o Dub 40, que acontece mês que vem na Rede Sesc, se já tem músicas novas pra um próximo trabalho, ou seja, ela tá interpretando tudo. O que ele sente sobre o Deus que devasta, mas também cura, já que ele conseguiu várias conquistas através dele. Nossa! Ou seja, agora fez todas as perguntas, já, obrigada, Ana Clara, eu vou me retirar. Ele vai responder tudo e eles vão tocando. Vamos lá, começando por onde? Vamos por partes. Possível turnê no Brasil. Então, tem show, tem shows da turnê do Deus, lançamento do LP, né? Os próximos são dia 17 e 18 de setembro no Rio de Janeiro, no Teatro da Caixa, que é o Nelson Rodrigues, no centro, às 7 da noite, os dois dias. Tem dia 5 de outubro em Salvador, no Comos Estúdio. Tem dia 14 de setembro no Festival Contato, em São Carlos. Aí tem novembro em Porto Alegre, em Belém, no Seas Dados, tá longe ainda. Tem agenda no site? Tem, no lucasesantana.com.br tem agenda e no... Eu botei recentemente na minha página no Facebook, eu só tenho fanpage no Facebook, não tenho página pessoal. Lá eu botei a primeira, aquela foto grande lá, eu botei todas as datas. Aí, como ela falou, tem esses projetos paralelos, que o primeiro deles vai ser, agora começa de setembro, dia 10 e 11 de setembro, no Sesc La Mariana, que é um projeto que eu inventei, que é em homenagem aos 40 anos da música Dub, que foi uma música que influenciou toda a cultura pop no mundo inteiro musical. E aí a gente vai receber o Bidos para Lamas, a Céu, o Jorge do Peixe e a Annelise de convidados. E o Bruno Buarque tá, o Thiago França, o Guisado, o Marcelo do Bixiga no Baixo, o David Cole no Sampos, no Double Eyes. Vai ser bem legal. Tem também um outro projeto, Na Mira da Música, que eu faço no começo de outubro, e os shows são no começo de outubro e no Auditório Bilapuera, que é um projeto legal da Miriam Taub, que ela junta oito músicos, deixa uma semana no estúdio e se cria um show a partir dali e tem duas apresentações desse show. Que legal, ela tava aqui também perguntando se você tava aqui agora. É, então, esse projeto é bem legal, achei bem interessante, nunca fiz uma coisa assim. E o que mais? Aí tem um, tem que tocar o disco do Trem da Alegria, que é final de outubro. O Trem da Alegria? É, é um projeto da Beth Moura, que já começou, aí já teve o Bixiga fazendo salte em bancos, a Tulipa, e agora vai, eu vou fazer o Trem da Alegria e o Catatau vai fazer, o Cidadão, o Catatau instrumental, não sei, vai fazer um outro disco. Então, é um projeto infantil, assim, né? Tudo isso tem na página do Face, dá pra achar. Tudo isso tem lá. E qual era a última pergunta? O que é que o Deus? Nossa, tinham tantas perguntas que a gente pode... O que é que o Deus trouxe pra você? O que é que o Deus trouxe pra você, Lucas? Pô, pra mim só trouxe alegria, né? Só trouxe todos esses lugares por onde a gente passou e vai passar, companhia do Caetano e do Bruno, aí a gente se diverte muito nessas viagens, assim. Quando você vê no palco vocês, o Bruno e o Lucas ficam iguais, é quase a mesma pessoa, de terno e óculos, é bem difícil. Eu tenho certeza quem é o Caetano. É. É o único que tem cabelo na banda. Aí ele fica... Aí vocês pediram pra ele colocar a toca, é isso? Não, a gente pediu pra ele tirar, ele que quis... Bambini. É, Bambini. É, o nome dele no grupo é Bambini. Em rede nacional. Tá. Já tá, então, batizado Bambini. Bambini. Pô, batizatista. Eu não vou perguntar por quê, porque eu tenho um pouco de medo da resposta, essas coisas que eu sei que vocês fazem. No Brasil e fora do Brasil já é Bambini. Entendi. Já é chamado de Bambini em outras línguas também. Ah, tá. Tipo, Rans, Rans, Bambini. Ah, que fofo. Já é sucesso. Já é sucesso total. Vamos fazer mais uma? Vamos. Qual que vai agora? Vamos fazer um instrumental do Three Sessions na Greenhouse, chamada Deixe o Sol Bater. Vamos fazer um instrumental do Three Sessions na Greenhouse, chamada Deixe o Sol Bater. Vamos fazer um instrumental do Three Sessions na Greenhouse, chamada Deixe o Sol Bater. Vamos fazer um instrumental do Three Sessions na Greenhouse, chamada Deixe o Sol Bater. Vamos fazer um instrumental do Three Sessions na Greenhouse, chamada Deixe o Sol Bater. Vamos fazer um instrumental do Three Sessions na Greenhouse, chamada Deixe o Sol Bater. Vamos fazer um instrumental do Three Sessions na Greenhouse, chamada Deixe o Sol Bater. Vamos fazer um instrumental do Three Sessions na Greenhouse, chamada Deixe o Sol Bater. Vamos fazer um instrumental do Three Sessions na Greenhouse, chamada Deixe o Sol Bater. Tchau, tchau Tchau, tchau 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 baixo, assim. Mas, na verdade, nunca tive vontade de ser virtuoso em nenhum deles, não. Mas curto poder fazer ou tirar um som e sei lá, buscar um timbre. Tenho mais prazer nisso do que provavelmente em tocar bem. Você compõe menos do que você busca timbres, não? Não. Tem a impressão que você fica em casa tirando som, assim. Imagino o Lucas em casa fazendo experimentos. É, são dois processos de composição. Um é fazer a composição no violão ou no tecladinho e tal. A outra é, tipo, vestir a canção. Aí esse prazer aí é enorme. Tem uma ordem, não? Cara, geralmente é essa a ordem. Faz a música e depois veste. Só uma música ou outra, assim, tipo músico, por exemplo, eu peguei um sample e, tipo, já tinha muitas ideias formadas e depois foi gravar, assim. E mesmo assim, ainda pinta várias outras coisas de quem vai gravar, participa e tal. Mas algumas você sabe as ideias, assim, tipo os patterns, o que de groove, o que de baixo, o que de... E você já tem, já pensa num próximo disco, não? Então, eu penso bastante, né? Nunca paro de pensar, na verdade. Eu tinha, eu já tenho muitas canções, mas muitas baladas e, a princípio, eu tinha pensado em fazer um disco só de balada, assim, o próximo, assim, ser bem lento. Tinha toda uma ideia formada. Só que depois dessa turnê derrubou a minha ideia. E aí eu tô pensando, já já fiz outras músicas em função dessa última turnê, dessa formação. Enfim. Cenas do próximo capítulo. Lost. Famoso quem viver, verá. Isso. Ou virá. Isso. Vamos fazer mais uma? Vamos. Qual que vai? Agora a gente vai fazer também no Three Sessions uma música chamada Spring to Shade. Spring to Shade. He's on the corner of the mouth Why plants go strong Behind the glass Proximity is what it is And cubs repeat To disarray The roads go grow right Through the glass But this town Also has a ring Clipses when we turn away The elemental can't hold sway Monster in And monster out He's laying down In bits of sweat Every hour Has its day You shut your eyes To keep me out But I don't need To see You stand directly In the light Flash of the door Then shade You shut your eyes To keep me out But I don't need But I don't need To see You stand directly In the light Flash of the door Then shade guitar solo A CIDADE NO BRASIL 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 Uau, Into Shade, parceria do Lucas Santana com Arthur Lindsay, aqui no Cultura Livre. Tem uma pergunta da Bia Ribeiro. Você fez a trilha para o duelo, a peça de teatro que estreou no interior do Ceará, com direção da Georgette Fadel. Como é que foi fazer esta trilha? Boa, se for a Bia Fonseca, eu quero dar um beijão para ela, pessoa maravilhosa. É produtora executiva da peça. E foi uma experiência muito legal para mim, muito difícil, porque, sei lá, eu sempre produzo meus discos, ou sozinho, ou junto com amigos como o Bruno, por exemplo, e sempre tenho muita direção de tudo que eu faço. E participar de um projeto coletivo, como foi, onde todo mundo tem o mesmo peso, então, às vezes você tem muito apego por uma coisa que você criou, mas aquilo no coletivo... Não ajuda na cena. É, as pessoas não curtiram aquilo. Então, você tem que ter mais esse desapego e de você não estar com o domínio, né? Então, no começo foi difícil para mim entender isso. Minha Georgette foi incrível. Eu acho que foi uma pessoa que... As coisas mais legais, assim, de ter feito do ela foi ter conhecido ela. Ela é uma diretora da vida, assim. Ela é incrível. Uma pessoa realmente, tipo, está no carderninho dos mestres da vida, assim. Ela é. Ela é. Além de muito talentosa, é uma pessoa... Talentosésima. Muito delicada, assim, muito atenta, assim, às pessoas. Foi a primeira vez que você fez trilha para teatro? Não, eu tinha feito a trilha já duas vezes. A primeira foi do Bispo, do João Miguel. Foi o primeiro monólogo dele, a primeira peça que ele fez, sim. Que revelou ele, né? Como ator. E depois eu fiz para um grupo de São Paulo chamado Povo em Pé. Eu fiz, na verdade, a trilha para duas peças que aconteciam ao mesmo tempo. Uma é o Aqui Dentro, que aconteceu num teatro. E outra aqui fora, que foi uma experiência legal. Porque era uma peça que acontecia no centro da cidade. As pessoas se encontravam ali do lado do correio, ganhavam fones. E aí davam um play na trilha que eu fazia já com o texto dos atores. E as pessoas iam seguindo as orientações e andavam. Passavam pelo viaduto do Santo Efigênio. Andavam pelo centro. E a peça era meio uma narrativa no centro, ao céu aberto e tal. Foi muito legal essa experiência. Tem aqui... E o duelo, só terminar de falar. O duelo é linda peça. Estreou em Fortaleza. Já passou por João Pessoa, pelo P.O.I., pela Serra do Capitão. A Mundana, a companhia. A Mundana, a companhia do grande Auriporto. Um elenco, o Pascoal Meirelles, a Camila Pitango. Um monte de gente bacana. E vai para Brasília. Depois vai para Belo Horizonte. Depois vai para o interior de São Paulo. E aí chega em São Paulo em outubro e fica dois meses em cartaz aqui. E é imperdível, sim. Está muito bonita a peça. Para quem já viu as outras peças da Mundana, já pode imaginar um pouquinho o que é. Teve o idiota do Dostoiévio, sensacional. Teve o idiota, teve pais e filhos do Turgnevio também. Isso. Acho que agora a última pergunta é a pergunta do Vicente, perguntando se você acha que as pessoas valorizam mais você depois da sua ida para a gringa. Eu acho que tem um pouco isso no Brasil, assim, uma mentalidade colonizada ainda um pouco. Então, se a gringa diz que você é bom, legal, aí todo mundo começa. Eu sinto um pouco isso, sim, que rola, sim. E lá você faz um monte de coisa, né, Lucas? Além de fazer show, você faz um monte de programa, faz um monte de rádio, né? Faz. Não vamos falar daquele assunto. Faz. Faz bastante. E no final do show, você sempre tirou um monte de foto. Eu sempre tiro as fotos. No Instagram, eu sempre faço. Tem Lucas Santana, Eurotur 2012, 2013. Toda altura, eu faço um álbumzinho que eu tenho o maior prazer em fazer. Eles enchem o meu saco, porque eu tenho que ficar, obviamente, trabalhando, né? Nossa, eu no show do Miz, eu fiquei meio... Não, mas eu fiquei agora. Eu falei, nossa, é agora que ele tira a foto, sabe? Porque eu sempre via as fotos do público. E eu pensava, nossa, que horas que ele tira essa foto? Pensava que alguém tirava para você. Não, eu sempre tiro no bicho quando a gente volta. Ele pede para o público dar uma juntada ali, de cara boa. Mas não só o público, assim, quando a gente chega numa cidade, eu tiro fotos da cidade. Hoje, eu gosto de fazer isso. Realmente, tenho o maior prazer em fazer isso. Porque eu sei que tem... Quando eu volto, eu encontro pessoas que acompanharam a turnê pelo Instagram e que se amarraram e que conheceram, pelo menos por uma foto, eles tiveram uma noção de onde é aquela cidade, situações de geografia, enfim, de cultura, de comida, de saber que em Copenhague, o negócio das bicicletas é incrível, a ciclovia, enfim. Vamos fazer a última? Vamos. Agora eu vou de baixo. Você vai de baixo? Vou. A gente vai fazer um instrumental do Sem Nostalgia, chamado Recado para Piloma. Isso não vale filmar, gente. Que horror. Eu já fiz isso várias vezes. Porque a gente fica com esse fone aqui, ó, e esquece uma hora. Quando você sai daqui, você acha primeiro que você está preso aqui na cadeira e depois você acha que sua voz é incrível, porque você fica se ouvindo aqui. Aí, quando você sai, a voz perde volume. Entendeu? É uma tristeza sair daqui. Então, a gente vai fazer um recado para o Piloma Bato do Sem Nostalgia, uma parceria minha com o Régio Damasceno. E... Vamos lá. Essa música lá fora, aqui também, nesse show, é incrível, assim. Temos um solo de Bambini na guitarra. E é sempre uma catarse, essa hora no show. Preparem-se, então. Eisele, que foi. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.